No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim Glória a Deus! Essa passagem está contida num texto onde Josué estava lembrando o povo de Israel de todas as maravilhas que Deus tinha feito em favor deles, para que então tomassem a decisão de abandonar os deuses estranhos e passassem a adorar somente ao único Deus, vivo e verdadeiro. E assim como Josué e a sua família tomaram a forte decisão de servir unicamente ao Senhor, também assim eles fizeram, e isso durante toda a vida de Josué. Aleluia! Amado irmão e amada irmã, talvez você seja a única pessoa da sua casa que serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas apesar de você estar sozinho nessa caminhada da fé perante a sua família, saiba de uma coisa, eles estão te observando, e a sua fidelidade a Deus vai trazer todos eles para a casa do Senhor. Então por mais que esteja demorando, é super importante que ao longo desse processo, você esteja mostrando a eles a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Porque é exatamente isso que Deus vai usar como estratégia para ganhá-los para Cristo. Além, claro, das suas constantes orações e jejum em prol da salvação de sua família. Pois a Bíblia diz, Porém, é muito importante que de maneira sábia, você tenha comportamentos e reações diferentes das quais eles costumam ter, e principalmente diante das adversidades. Para que fique notável a sua fé em Deus, a ponto deles pedirem oração para você. Se eles murmurarem, não murmurem. Se gritarem, não grite. Se ficarem desesperados, não se desesperem. Mas confie na providência do Senhor, e continue orando e entregando a cada um deles nas mãos de Deus. Eu sei que não é fácil, meu querido irmão e minha querida irmã, mas Deus vai honrar a sua perseverança. Pode ter certeza disso. E lá na frente você vai dizer, Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Glória a Deus! Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra. Meu Pai, sabemos que depois do Senhor, que é o nosso maior tesouro, aqui na terra o nosso bem maior é a nossa família, Senhor. Oh meu Deus, toca agora na mente de todos os nossos familiares, e converte profundamente seus corações a Cristo. Meu Pai, nos dê sabedoria para lidar com aquele que ainda não conhece a verdade, e que até mesmo o Senhor se desviou dos seus caminhos. Mas meu Pai, tenha misericórdia de nós, e nos ajude nessa missão de ganhá-los para Cristo, antes da volta do seu Filho amado, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, e já te agradecemos pela resposta dessa oração, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor. Glória a Deus! Eu sou o Marcelo Oliveira, e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. Se você gostou dessa mensagem, já peço que você deixe aí o seu like, e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho